Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo de hoje é resenha da Melissa Posh, que já tá até um pouquinho antiga, deve ter uns dois meses já que eu tenho ela. Esqueci de fazer a resenha dela, fui vendo outras Melissa, outros lançamentos, e acabei de fazer, acabei esquecendo de fazer a resenha dela, mas está aqui, Melissa Posh, maravilhosa. Eu achei ela uma vibe bem... Como é que ela dá essa daqui? Shape. Achei ela uma vibezinha assim, ó. Um salto mais alto, mas achei ela bem retrô, né? Gostei bastante. A Melissa Posh veio lá do Clube Melissa de Panema, eu usei ela na live, que eu fiz lá, foi no início de março, no início de março que ela foi lançada. Ela custa R$229,90. E as cores são, essa minha aqui, que é... Pra mim é um amarelo, gente. Meio verde, meio limão, uma coisa assim. Essa aqui é a que eu escolhi bem discreta. Aí ela tem a preta, que é preta. Bem bonitinha a preta. A... Ué. Beige, tinha esquecido, a begezinha. Parece rosinha, mas é um begezinho. Esse bege que está na coleção agora. Preta... E a vermelha. Bem vermelha, bem vermelha. Eu fiquei na dúvida... Essa aqui pode parecer meio rosinha, mas ela é bege, ela combina com bastante coisa, tá? Fala, vai comprar uma liça rosa, não combina com nada. Não, ela vai combinar com tudo sim, sabe? Essa daqui e a vermelha, que são mais assim, mais chamativas as cores, mas combinam com tudo também, tá? É... Ela não tem numeração estendida. Vai do 33C4 até o 3940. A minha é 33C4. Ficou perfeita no meu pé. É... Vou medir o salto dela. Ó, apesar do salto dela ser um pouquinho grande, ela tem essa parte aqui, né? Então, o salto dela acaba sendo isso aqui. Entendeu? Deixa eu fazer de novo. Tira essa parte toda aqui, ó. O salto dela fica mais ou menos isso, né? Que você tira essa parte aqui. Então, apesar de ser um salto alto, não é um salto cansativo, né? Então, eu gosto bastante quando tem essa parte que tem aqui na frente, que eu não sou muito acostumada a usar salto. O salto dela tem 9 centímetros, 9 centímetros, bastante coisa, né? Ó, saltinho honesto. A tira pode ficar apertada, sim. Essa tirazinha aqui, é, não tem regulagem nenhuma, né? E a mel flex, então... Assim, o meu pé é bem gordinho. Então, pra entrar assim, ela fica um pouquinho... Não é que ela não apertou, mas ficou bem justa. Entendeu? Num pé mais gordinho que o meu, vai ficar bem apertada. Tem a palacear a melissa. Gente, tem várias vezes, eu ainda não fiz esse teste, na verdade. Mas eu já vi vários vídeos das pessoas que esquentam com um secador, né? Pro plástico ele ficar quente e mole, né? Então, porque quando a melissa sai do... Da máquina lá que ela é feita, né? Ela sai quente, né? Porque o plástico é mole e depois seca e vira... Endurece e fica assim, tipo gel, né? É esfria, aí vira o tamanho que é, né? O formato que é. Mas quando você deixa ela quente de novo, quando você amolece o plástico de novo, tem gente que bota, tipo, alguma coisa que alargue um pouco, sabe? Então, ela fica um pouco maior. É a maneira que as melisseiras arrumaram de... Como é que falam? Ceder um pouco a melissa, né? Porque o plástico ele não cede, ele é isso aqui. Então, é a nossa maneira de ceder. Você esquenta ela bem, é mais fácil com um tênis, né? Um sapato fechado. Você esquenta bem com um secador. E o plástico é mole e bota bastante meia lá dentro, bastante troço assim, pra ele expandir um pouco. Pra ele ficar naquele formato um pouco maior, entendeu? Mas essa é a única dica que eu tenho pra dar. Acho que eu nunca falei isso aqui em nenhum vídeo. Mas essa é a única dica que eu tenho pra dar pra quem quer que alargue um pouco isso aqui, né? Pra quem o pezinho não entra ali. A tira pode ficar apertada. Eu usei caminhando, sim. Eu fui lá fazer a live no Clube de César de Panema. Então, eu saí daqui de casa. Eu vou de metrô. Nesse dia, acho que eu fui de Uber. Eu voltei de Uber. Uma coisa assim. Eu fui, eu voltei. Mas eu andei bastante com ela. Depois, eu cheguei lá cedo. E a live, acho que era seis horas. Então, eu fiquei andando um pouco lá em Panema. Passeando com o cachorro. Então, assim, eu andei legal com ela. Ela começou... Eu andei, de verdade, tá, gente? Então, passear com o cachorro é um teste... Um teste drive bem bom, né? Então, ela começou a pegar um pouquinho aqui. Tá? Começou. Não, machucou. Cheguei em casa. Não tava nem vermelho. Não tava nada. Começou a querer machucar. Sabe? Então, assim, ah... Pra andar no shopping um pouco. Eu acho que rola pra... Mas, tipo, pra um show. Pra ficar lá, assim, dançando o tempo inteiro. Mexendo muito. Acho que não rola. Mas pra uma festa, pra um aniversário. Eu acho que rola. Tá? Fica... Fica de boa. Mas é assim. Eu achei ela linda. De verdade. Achei essa cor linda. Diferente. Ó. Ela de pertinho. Parece mentira, né? Parece, sei lá, de Barbie. Sei lá. A cor é tão linda. Tão perfeita. Ela tem o... O solado confortávelzinho também. Achei linda. Muito linda. Vamos botar no pé. Pra gente ver. Apesar de... Estar limpa, né? Nem parece que foi usado. Mas... Mas usei ela assim. Vamos lá pro chão. Pra vocês verem. É lá no chãozinho. De pertinho. O que eu falo da tira. Ela fica bem... É porque também não tem mais pra onde ir, né? Porque o dedão já chega aqui. Então... Ó. Aqui pode ficar um pouco apertado. Tá? Aqui tem o pezinho mais gordinho. Ai, mas ela é muito linda. Olha. Adorei muito, 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 muito. Ela é daquele tipo também. Ela não tem nada que prenda. Atrás, né? Então... Tipo assim. Eu... Quando... Esse meu pé aqui... Quando eu... Ó. Tá vendo? Ele já... Ele fica um pouco pra dentro. Se não tem nada que prenda, né? No tornozelo. Conforme eu vou andando, ó. Mas... Ó. Tá vendo? Meu pé fica um pouco pra dentro. As costas já acho que dá pra ver melhor. Mas aí é um problema meu. Na minha andada. No caso, não é? Da Melissa. Enfim. Aí ela fica um pouco batendo. Quando vai andando assim. Plac. 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 Sabe? Fazendo um barulhinho. Mas a gente aprende a andar bonitinha. De salto. Ai, ela é linda, gente. Muito bonitinha. Já dei 30 voltas aqui, né? Pra mostrar lá no pé. Mas é linda. Trabalhosa. Ela aprova disso. Não sei lá uma vez só, mas por falta de oportunidade mesmo. Porque o... É de salto. Caraca. Eu não tô muito acostumada a usar salto, então... Por falta de oportunidade. Eu acabo usando mais as baixinhas. Tá? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da nova Melissa Posh. Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.